Quer passar um dia relaxante, divertido e por um preço super acessível? Vem pro pesqueiro da Vila! Pois é, aqui na Vila Virgínia, pertinho da Caramuru, da Fiúza, é um pesqueiro dentro da cidade. Tem pesca esportiva, você pode pescar e soltar, ou se quiser levar pra casa, só R$ 14,90 o quilo da tilápia. E aqui tem também, gente, prato feito só R$ 10,00 e locação diária pra churrasco. Você tem que conferir, aqui atrás do Deu Books. Na rua Bom Bernardo José Bueno Miele, no número 1400. Telefone? 33 29 70 34. Vem aproveitar você também!